Jorginho! 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 O que é? O que é? Tô tentando ler. É o seguinte. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Muito estranho. É o seguinte. A banheira é lá. Não, é aqui fora. Sabe o que acontece? Olha o que tem acontecido. O elevador chega. Aí abre a porta, aí não sai ninguém. Não sai ninguém. Aí daqui a pouco, abre essa porta aqui do vizinho da frente, não entra ninguém. Aí bate a porta. Ó. Qual o problema, rapaz? Da porta abrir, depois da porta se fechar e não... Não entra ninguém? Não. Abre o elevador, não sai ninguém. Sai ninguém. Abre, não. Aí não entra ninguém. Será que o apartamento tá mal assombrado, rapaz? Pois é. Ó. O quê? Isso aqui, nós vamos ver agora. É o elevador. Deixa eu ver, deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Eu tenho umas coisas para... Não, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Então você, por favor, deixa eu passar. Não. Não, não, não. Não. Distância. Um olha e comenta com o outro. Olha aí. Tá. Ih. 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 Olha. Olha. Ih. Ó, rapaz. Eu acho que é isso. O quê? Ih. Pesorrora. Vou te falar. Eu falei tanto do amornado que eu acho que ele veio morar aqui, rapaz. O sete peles. O que corta o dedo, mas não mete na unha, rapaz. E agora? Para. Não fala o nome dele. Que chama, rapaz? Não chama. Não chama ninguém. Será que realmente o apartamento aí da frente é maior assombrado? Será que a gente... Já sei. E se a gente pendurar um crucifixo na porta lá do lado de fora para dar uma... Eu por mim fazer sabe o quê, meu amigo Pedrão? Eu... Eu chamava era um caminhão de água aberta, mandava lavar esse andar inteiro aqui, viu? Para ver se despacha ele. Mas se na pressão mesmo. Show, meu pobre. Qual é assim, Maru? Tu instalou o controle remoto no meu sistema integrado de energia? Tudo errado. Não tem nada funcionando bem. Quer me irritar? É? Não, não, seu Sansão. O que que é isso? Eu não queria isso tão longe de mim. Mas conseguiu, seu incompetente. Tu acha que é fácil para mim alcançar o botão de luz do ventilador do micro-ondas? Uhum. Então, eu quero tudo aqui nesse controle. Faz o seguinte. Toma. Vai comprar umas velas. Porque se isso quebrar de noite e eu ficar no escuro, eu vou bater na sua casa. Não! Não, não! Tô rindo, tô rindo, tô rindo! Só tomar cuidado pra não martelar o meu dedinho, sabe? Ah! 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 Meu Deus! Pssst! Zé Marius! Zé Marius! Quem é que tá morando aí? O Cão Tinhoso! Isso aqui é coisa ruim dos infernos! Eu vou lá comprar as velas, senão ele volta pra assombrar a noite. Com o meu Deus! Tá doce! Pai eterno, Pedrão! Pedrão é o apopalipse, é o apopalipse! Peraí, peraí! Só pra... Só pra garantir aqui, Pedrão! O que vai fazer? Segura aqui, ó! Só pra garantir! Segura! Vamos nós, tá? Meu Deus do céu! Ó! Pedra abaixo! Pedra abaixo! Pronto! Ae, garoto! Sabe o que eu tava pensando? O quê? Tá pensando? Vem aqui! Vem aqui! A gente não pode ficar nessa dúvida do que tem aqui dentro! Tem que investigar isso! Tô curioso! Tem que investigar! Vai investigar? Tem que investigar! Onde você vai? Você investiga que eu vou fazer uma pesquisa na internet! Para! Para! A gente tem que saber o que tem aqui dentro! Hein? Olha isso! A porta tá aberta! Oh, meu Deus! É o cão chamando! É o cão chamando! Vem! Vem! Não querem não, gente! Deixa eu trocar a calça! Vai! Pai! Não achei que a casa da almornada fosse tão simples, hein? É verdade, rapaz! Cadê a grelha? Cadê os espetinhos? O caldeirão do homem? Não tô vendo nada de esquisito aqui, rapaz! Pedrão! Eu acho que eu falei cedo demais, Pedrão! O que que é isso aí? Pai! Eu não sei! O ventilador ligou sozinho! Oh, meu Deus! Vamos! Olha, ele tá piscando! Meu pai! üzerah! Ihhh! Vai! Hoje ormai voar glândio! Ver as pessoas assim como... Que rola! David! Ei! São Paulo. São Paulo. São Paulo. Pedrão, Pedrão. Agora então não caldo, rapaz. A gente batiu a casa do amorado, ele agora vai fazer a gente pagar. Vamos embora daqui. Eita. Ei vocês aí! O Pedrão que ele tá falando? É ele. Eu não sei. Eu não tenho coragem de virar. Fora! Ih, malandro! Filme de terror? Eu não gosto de ver isso sozinho, não. Vou chamar os vizinhos pra assistir comigo, assim eu me apresento e a gente já faz uma amizade. O meu pai, ó Senhor Jesus, oi, oi, eu tô esperando. Ninguém, ninguém, bateu, bateu. Calma, garota, tia cara, tia cara, vai que eu não tem ninguém. Cara, cara, amiga, amiga, bateu, deixa eu ver, calma. Ai, situação. Ai, imagina a minha. Peraí. Ih, a foto, ih, ih, pisou. Olha, deixa eu te falar, a porta tá aberta e não tem ninguém. Ainda vai o descontinuado, o certo assunto, saiu da casa dele pra vir assombrar a gente aqui, menino. E agora? Tem alguém aí? Não, não tem ninguém. O que é que você quer? Vim buscar vocês. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não. Mas por que logo a gente, a gente, a gente, a gente nem se conhece. Vai cedo ou mais tarde, a gente ia se conhecer. Vem comigo. Não quero ir não. Não, mas lá é legal. Vocês não vão se arrepender. Tô vendo que a chave não tá na porta. Vou entrando. Não!